o 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 nesse setorzinho aqui entende pois é galera foi essa nossa aventura viu muito obrigado você que nos assistiu que acompanhou essa aventura desde o início que se inscreveu no canal e compartilhou que curtiu muitíssimo obrigado se você ainda não é inscrito se inscreve no canal compartilha com pelo menos mais um amigo seu dá aquele jóia maravilhoso tá bom e se liga na próxima aventura acho que a próxima aventura vai ser mutar viu que é para atender atender a a um pedido aí da galera aí só que antes de me despedir eu quero mostrar uma coisa para vocês o garoto paca mandou fazer ó no outro vídeo eu mostrei a minha né o meu irmão me deu agora estou mostrando a dele só que ele aqui ele mandou fazer brinco mesmo peraí deixa eu ver se eu consigo tirar aqui ixi tá apertado é égua olha só personalizada 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 deixa eu ver se foca o que que tá escrito aí garoto paca não foca olha olha a imagem menino viu garoto paca como é que pode moço a imagem não foca não por causa do brilho que tem na na faca ó garoto garoto paca mandou fazer personalizada olha o tanto que essa faca linda cara é feito de trilho de trem pense no ferro que corta virado no giraia olha esses detalhezinhos aqui encontro um cara aí na cidade aí que fez esse negócio mas não pediu ele disse eu vou mandar fazer uma para mim mas quando ele disse o preço eu desanimei olha aí ó desanimei o que ele disse que era a mais barata parece que era 250 coisa assim mas acho que eu vou acabar fazendo viu tá aí apresentando pra vocês aí a ferramenta do garoto paca ele tá ali ajeitando as coisas pra não ir embora pois é galera tamo junto agora o cara pegar e puxar esse negócio aqui apontar pra uma onça será se ela vem acaba puxar ela da puxar ela da cintura e dizer não venha mais não que você se lasca fica com medo só do peso dela pra uma é pesada se você acaba jogando de rebolo num mata de trilho de trem sou a gossura disso ó pô demais tamo junto galera forte abraço até a próxima bate o sino seu menino pantera negra da Amazônia aqui tchau tchau tchau